Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que fizeste por mim. O véu foi rasgado, a terra. Primeiro, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos. Chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou, ele não reclamou. Ele só perguntou. Em alta voz, gritou, gritou assim. Ele, ele, lá mais, sabe que tal? Deus, Deus, Deus meu. Por que desamparaste seu Filho? Ele, ele, lá mais, sabe que tal? Deus, Deus, Deus meu. Por que desamparaste seu Filho? Strato. E vem, o véu se rasgou. A terra tremeu. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou. E o povo assim então falou Verdadeiramente ele é o filho de Deus